Se a parada é putaria, tu conhece esse nome, se o bagulho é orgia, pega a visão do bonde Toda aquele botou, ficar apaixonada, as que batem de frente por eles caem na porrada Moleque é foda mesmo, pique de prostituto, sou eu, DJ W Famoso por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo dos putos Sou eu, PR, famoso por tudo dos putos, sou eu, DJ W, famoso por tudo dos putos Mas Patricinha vem se envolver com jogabundo, só quer os relíquias envolvido no bagulho Sou eu, DJ W, famoso por tudo dos putos, sou eu, PR, famoso por tudo dos putos Sou eu, DJ W, famoso por tudo dos putos Paralho, moleque, barulho doidão, deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Se a parada é putaria, tu conhece esse nome, se o bagulho é orgia, pega a visão do bonde Toda que ele botou, ficar apaixonada, as que batem de frente por eles caem na porrada Moleque é foda mesmo, pique de prostituto, sou eu, DJ W Famoso por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo dos putos Sou eu, PR, famoso por tudo dos putos, sou eu, DJ W, famoso por tudo dos putos As patricinha vem se envolver com jogabundo, só quer os relíquias envolvido no bagulho Sou eu, DJ W, famoso por tudo dos putos, sou eu, PR, famoso por tudo dos putos Sou eu, DJ W, famoso por tudo dos putos Eu, DJ W, famoso por tudo dos putos, sou eu, DJ W, famoso por tudo dos putos Obrigado.